O que que nós fizemos de errado para contratar um juiz como Moro? Que prova errada a gente faz para permitir que o sujeito escreva conge? A mulher é uma conge? Não. Seja morta pelo seu conge. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Eu fui aluno, estudioso, deve supor, que carregava livros. O juiz Bretas na academia mostrando músculos. Há algo de errado nisso. Felizmente nós conseguimos conter, mas é preciso entrar nas causas e não deixar mais que isso se repita. É verdade.